Pera aí, viu gente? Galera, silêncio Silêncio, que ele não pode me ver Gente do céu, é o palhaço mesmo Olha isso, é o palhaço Ele tá destruindo o parquinho das crianças Com aquela marreta ali, ó Caraca, ele tá destruindo O parquinho das crianças E amos pandinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Silvio E galera, é o seguinte Eu tenho uma notícia muito ruim pra dar pra vocês É, é isso mesmo Infelizmente eu Não pude ajudar o Igor Ele tá sentindo muito, mas tá sentindo muito mal mesmo Eu consegui resgatar ele E o meu irmãozinho da prisão Os dois foram resgatados da prisão do palhaço O palhaço fugiu daqui de casa Mas Igor sofreu sequelas Isto mesmo Olha, gente O coitado Ele tá doente Silvio, eu não tô muito bem Eu tô muito bem, Silvio Eu tô me sentindo muito mal Eu acho que eu tô com alguma coisa Silvio, o que você acha que eu tô? Tá vendo, gente, como vocês viram O coitadinho Ele está muito debilitado Tá com a cara muito acabada O palhaço aplicou alguma coisa nele E eu já sei até o que foi Vocês estão vendo aqui essa seringa? Pois é Ela estava junto com o Igor Bem no dia que eu resgatei ele Da prisão do Hit Então, galera, tá preocupante Eu não sei o que foi que esse palhaço falou Quando essa seringa aplicou no meu amigo Mas eu vou tentar descobrir Então eu vou perguntar ao Igor se ele vai querer ir comigo Mas eu acho que não Porque ele tá muito fraco Muito debilitado Com a cara de zumbi Vou lá, vou perguntar a ele, gente Ô, Igor Você vai querer ir comigo lá então Atrás do palhaço? Eu tô muito fraco Eu tô com o corpo mole Tô com a cabeça doendo Tô com febre Será que ele tá com coronga? Eu tô com... Será que ele botou coronga em mim nesse negócio? Tô com o nariz estupido Meu Deus do céu, cuida Igor, tá apertado pela boca, Igor Que eu não posso ficar doente também Não, não Não, não Meu Deus do céu Gente do céu Ele tá tossindo muito Meu Deus do céu Igor, Igor, por favor Igor, do céu Será que esse palhaço colocou nessa seringa, gente? Gente do céu O que será que ele colocou, hein? Eu tô comendo ficar doente Se esse palhaço ele tá fazendo Ou fez alguma coisa por mim Meu Deus do céu Fica aí, fica aí Fica quieto Fica quieto Nessa seringa Que eu vou tentar ver O que ele colocou aqui Meu Deus do céu Gente, como vocês podem ver O Igor, ele tá muito doente Ele tá muito debilitado, gente Ele tá quase morrendo aqui do meu lado Ele tá muito acabado Parece que tem já uns 90 anos Eu não sei como é que aconteceu com ele Eu não sei o que foi que o palhaço colocou nessa seringa aqui maldita Que ele tá sofrendo Ele tá sofrendo horrores Então eu preciso da ajuda de todos vocês Pra que eu possa ajudar o Igor Por favor, gente Do fundo do meu coração Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra que vocês me ajudem A ajudar o Igor Por favor, gente Ele tá muito com o cara Ele tá acabado Olha só isso Gente, o bichinho tá todo acabado O cabelo quase caindo Careca Gente do céu Vocês precisam Me ajudar Ó, vou fazer o seguinte Já que ele não pode Ir comigo lá fora Eu vou sozinho Isso mesmo Vou me arriscar Vou me equipar Vou levar minha corda E eu vou tentar encontrar esse palhaço maldito E pegar ele hoje Então é isso aí, galera Eu vou lá atrás daquele palhaço Não esquece de deixar o like Bora lá Bora lá que eu vou atrás daquele palhaço Espera aí Uma irmãozinha tá ali também Irmãozinha Irmãozinha, você tá todo machucado Foi o que aconteceu com você O braço, meu braço O braço, meu braço O pai, você mudou seu braço também, foi? Mudeu ele também? Gente do céu Os dois tão doentes agora Vem pra cá Vão ficar aqui juntos E ele aplicou alguma injeção dessa em você? Ponto injeção em você também, foi? Ele botou Eita, ele colocou também injeção no meu irmãozinho Por isso que ele tá assim doente Ele botou aqui também, ó Eita, ele tá todo furado Todo furado Irmãozinho, você tá tossindo? Você tá gripado também? Eita Você tá gripado também? Tá Tô, tô minha aula Minde, a gente tá doente Olha isso, o bicho tá doente A gente tá muito doente Tá gripado Nós temos que ficar aqui E temos que Você tem que tentar pegar o palhaço Meu Deus do céu Eu vou ajudar vocês, viu? Vou me vingar daquele palhaço Vou pegar ele agora Vou amarrar ele Porque vocês tão doente Eu vou lá então Gente do céu O palhaço pegou meu irmãozinho também Pegou o Igor E agora que eu tô com mais raiva mesmo Vou voltar daquele palhaço E vou amarrar ele Onde será que ele pode estar? Vou perguntar a eles Pra ver se eles sabem Vocês sabem me dizer mais ou menos Onde é o esconderijo do palhaço? É Será que ele tá no parquinho? É Aí que ele fica Ele fica no parquinho Meu Deus do céu No parquinho Gente do céu Caramba Então gente Eu vou lá naquele parquinho Pra pegar aquele palhaço E amarrar ele Eu vou lá agora mesmo Então galera Vou lá pegar aquele palhaço Então galera Já cheguei aqui já Já estou aqui galera Em frente ao parquinho O parquinho fica bem ali Logo à minha frente Gente Como ó O parquinho tá bem ali na frente Então vou tentar chegar lá E eu vou tentar flagar O palhaço O It e a coisa Eu espero que ele não esteja fazendo Nada de errado Ele não esteja Aprontando nada Porque é hoje que eu vou pegar ele Gente Gustavo Vou pegar esse palhaço O meu irmãozinho E o Igor Eles estão presos lá na cama Estão doentes Isso tudo por causa do palhaço E eu tenho que descobrir Que foi que ele colocou Naquela seringa Pra finalmente capturar ele E ele ser preso E gente Disseram que o palhaço Eles estavam por aqui Nesse parquinho E eu vou abrir Então aqui a portinha Do parquinho Ali gente Tem o cano Que é onde as crianças Gostam de ficar brincando Por aqui por dentro Ó Aqui tá vendo as crianças Entram por aqui Ficam brincando Escorregando Ali Aquela parte da frente É a parte do Do balanço Ali onde as crianças Costumam ficar se balançando Brincando Só que o parquinho Tá vazio Por causa que disseram Que o palhaço Eles estavam Querendo Destruir o parquinho Das crianças Eu fiquei sabendo disso E ó Como vocês podem ver Tá tudo vazio aqui Não tem nenhuma criança Peraí gente Gente eu tô Eu tô vendo alguma coisa Na frente Eu tô vendo alguma coisa ali Peraí que eu vou lá Vou ver melhor Gente do céu Eu acho que é O palhaço O palhaço Ele tá destruindo O parquinho das crianças Gente do céu Ele tá destruindo O parquinho das crianças Deixa eu ver isso Viu por aqui Pra quem não me veja Peraí Viu gente Shhh Galera silêncio Silêncio Que ele não pode me ver Gente do céu É o palhaço mesmo Olha isso É o palhaço Ele tá destruindo O parquinho das crianças Com aquela marreta ali Caraca Ele tá destruindo O parquinho das crianças Gente do céu Ele tá destruindo O parquinho Ele tá batendo O parquinho Batendo no chão Batendo em tudo quanto é lugar Olha isso Gente do céu E agora gente O que a gente vai fazer Caraca Caraca Não gente Eu vou ter que ligar Pra polícia Pra polícia Aprender esse palhaço Porque esse palhaço Ele tá destruindo O parquinho das crianças Ah não Eu vou tentar Pegar ele Tomara que ele não corra Ei você aí Para de destruir O parquinho das crianças E me diga O que foi que você fez Com o meu amigo O que foi que você fez Com o meu amigo Hein O que foi que você fez Com o Igor Com o meu irmãozinho Gente do céu Ele tá com bastão Ele tá com bastão Gente do céu Olha isso galera Como vocês podem ver O palhaço Ele tá com bastão Ele tá querendo me pegar Gente do céu E agora O que é que eu faço Gente eu não sei Se eu vou pra cima dele Se eu não vou Mas ele tá querendo me pegar Ele tá armado Ele tá com bastão Gente do céu Tá complicado isso Tá complicado Mas galera Então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até um próximo vídeo E digam a gente Se vocês querem Que eu capture esse palhaço Sim ou não Comenta aí gente Por favor